hoje para receita vai ter sardinha frita eu comprei essas sardinhas aqui mas não é aquela sardinha fininha é outro tipo de sardinha eu vou perguntar para o meu marido qual sardinha que é como chama fazer sardinha cavalinha então é o seguinte ele tava limpando uma sardinha aqui ele tira ó toda essa coluna aqui que tem um espinho ele abre a sardinha e faz os filézinho você quer mostrar como que faz o filézinho porque muita gente não sabe limpa um aqui para fazer o filézinho eu vou tirar aqui da tábua de carne eu vou desocupar aqui a tábua para ele poder limpar aí vou mostrar para vocês tem essa tesoura aqui que ocupa que é a tesoura de contato é uma tesoura de culinária aí tira a barrigada da sardinha olha e tira a cabeça só que essa sardinha gente tem um tem mais espinho do que a outra porque aqui é a outra sardinha eu não achei aquela sardinha mais fininha aí abre ela olha só e tira aquela coluna olha só como ele faz ó e tira aquela coluna e agora o que você vai fazer agora agora ele vai tirar ele vai pegar e vai com a tesoura porque a outra sardinha mas é muito mole não dá para fazer isso então com a tesoura vai tirar aquela como chama isso nadadeira nadadeira ó aí faz o filézinho para fritar gente olha só ó tira tudo esses daí no meio então é isso gente então eu vou fazer fritinha já tem dois filézinhos ali é que já fez mostrar aqui para vocês ó para ele tirar aqui ó então vai fazendo assim ó e depois a gente vai fritar tudo isso daqui ó então até já bom gente coloquei o óleo para aquecer agora o que que nós vamos fazer aqui estão os filés de sardinha aqui é a farinha onde eu vou passar o filé da sardinha na farinha nós vamos jogar só um pouquinho de sal gente só um pouquinho porque os peixes do mar de água salgada eles já tem a característica daquele lembra aquele pouquinho de sal né então vamos colocar só um pouquinho pronto não é bom comer comida muito salgada né que que nós vamos fazer agora olha pegar os filés vocês estão vendo e vamos passar na farinha isso mesmo o óleo já está aquecendo e nós vamos passando vamos passando essa essa filé de sardinha na farinha vamos pegar outro aqui enquanto o óleo aquece e vamos passando ó e depois vocês joguem essa essa farinha fora senão vai ficar com cheiro de sardinha né gente não vai coar e fazer o bolo não tem que jogar fora porque senão vou pegar aqui um pedaço bonito olha só filézão a Lola a minha cachorra ama peixe ela tem que tirar uma chardinha gente ela adora mas tem que tirar os espinhos ok porque ela tem espinho entra entre a carne né ó então vamos lá fazer o filézinho olha já está aquecendo ó e vamos colocando assim ó passa bastante farinha dá uma apertada assim pegar bem a farinha olha e os outros filé gente eu congelei viu congelei para quando quiser comer um uma sardinha frita tem congelado e aguarde receita de bacalhau camarão camarão para semana 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 santa fiquem ligadinhos aí nas receitas velhinho receita ó dar água na boca aí gente linda do meu coração olha aqui os filés agora bora lá para a frigideira né ó e vamos colocar de coco aqui dá três filézinha prontinho agora vamos deixar dar uma dourada do lado de baixo depois a gente vira gente agora nós vamos virar com cuidado olha eu abaixei eu abaixei o fogo da gente então vamos tirando olha a gente corta um pouquinho vai tirando quando você for quando vocês for fazer isso vocês abaixem o fogo ok pronto aqui está o filézinho agora eu vou acabar de fritar o resto tcharam aqui aqui está essa sardinha frita né maravilhosa olha só os filés como ficaram estão vendo agora eu vou provar para vocês né deixa eu ver aqui tá quente gente vou tirar um pedacinho para provar para vocês tomara que não tem espinho né onde eu vou pegar mas tá cheio de espinho ela tem muito espinho gente olha tem que tirar o espinho ó tá vendo ó olha então tem mais um aqui vou provar um pedacinho mas que é boa é viu gente pode ter espinho mas que é boa ela é olha tem que tirar os espinhos tem os espinhos aqui ó se você engasgar aí pega aí tem que comer pão seco olha aí a gente vai tirando os espinhos e vai saboreando olha tá vendo é muito bom gente uma delícia espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa dessa sardinha frita até a próxima receitinha fiquem com Deus dê muito joinha compartilhe nas redes sociais e toque esse sininho ok vou ficando por aqui até a próxima receitinha se Deus quiser e ele quer é fiquem com Deus e bye bye beijo samara